O Fato Maringá fala ao vivo da sede administrativa da Dicioli, eu estou com o administrador do plano de assistência médica Sudamed, Alexandre Dicioli. O caso explodiu no começo do mês de abril para a população, né? Semana passada teve bastante zum 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 na Câmara Municipal, porque chegou até a conhecimento dos vereadores uma carta do Hospital Paraná que não atenderia mais pessoas que tivessem sido atendidas pela assistência Sudamed, né? E você, como explica essa situação? Como chegamos a esse ponto de não poder atender esses funcionários que hoje seriam 13 mil mais, juntando os familiares, são 34 mil pessoas que estão sem nenhuma assistência médica. Como que você se defende de tudo que a Prefeitura tem falado, os vereadores têm falado, Alexandre? Bom, primeiramente, boa tarde a todos, obrigado vocês pela oportunidade aí da entrevista. Primeiro ponto é que o servidor, ainda mesmo com o rompimento do Hospital Paraná e do Hospital Maringá, ele tem um atendimento ainda na Rede Cross, no HC, na Uningá, tá? No caso de urgência, eles podem ter esses hospitais para recorrerem ainda. Então, não foi completamente deixado o servidor público sem nenhum tipo de assistência, porque se fala que teve um rompimento, que eles não estão sendo assistidos. Não, não teve esse rompimento ainda, até porque eu também não fui notificado pela Prefeitura ainda desse rompimento desse contrato, só estou escutando pelas redes sociais, né? Mas, oficial, não fui notificado desse rompimento desse contrato, até porque hoje a gente já atendeu várias consultas, exames, agenda, quem fez as agendas está sendo atendido hoje normal, né? Estamos trabalhando normal ainda. Alexandre, vamos por partes, né? A Sudamed ganhou uma licitação, de forma legítima, inclusive com a participação da concessionária que gerenciava os serviços precedentemente. E, hoje, nós estamos diante de uma situação em que algumas partes dizem que a Sudamed venceu com um valor muito baixo e, por isso, ela não consegue sustentar. Você nos explicava que o seu concorrente, no caso, também chegou com um preço muito próximo, foi a questão, a diferença de centavos, e que não é isso que está interferindo, mas sim o conteúdo que está no contrato. Porque o que levou a essa situação aí é a questão de existir uma pandemia em curso e que aumentou muito os custos que vocês não podem sustentar, porque, contratualmente, não é obrigação sua. É exatamente isso que está acontecendo? Sim, é isso daí mesmo. A gente ganhou uma licitação, né, a 44 e 47, né? O nosso concorrente foi o Santa Rita, que, depois de 13 anos, veio também numa licitação até 45 reais. Então, não é a empresa Sudamed que deu a metade do preço e sim, foi 94 lances, né? Foi a maior licitação que esteve na história de Maringajá, com 90 e poucos lances. Eu dava um valor, Santa Rita outro. Mas, resumindo, Santa Rita veio até os 45 e eu vim até os 44 e 47. Esse não é o motivo de tudo isso que está acontecendo. O erro aconteceu que o estudo que a Prefeitura nos passou era dezembro de 2019. A licitação foi em 2020, que já tinha pandemia. Só que a Prefeitura não pediu um novo cálculo, né, nem para Sudamed nem para Santa Rita. Então, assim, houve um erro, né, da administração da Prefeitura e que esse estouro que deu, esse estouro, né, que deu aí do Covid, que foi para todo mundo ver, né, fechou hospitais, que estava lotado, fez decreto, né, lockdown. Como a gente não cobre pandemia, só que, imagino, como que eu ia deixar, por mais que não cobrisse, tá? Como que eu ia deixar o servidor na porta do hospital sem atendimento? A minha ordem para o hospital, primeiramente, cuida, depois a gente vê o que acontece, tá? Então, foi isso que eu fiz. Mandei tratar e agora eu entrei pedindo um reequilíbrio financeiro do Covid, tá? Do Covid, que fica bem claro, não um reequilíbrio financeiro do valor. E sim, o que eu pedi para o prefeito é que ele pague os casos de Covid que não está coberto no nosso contrato. Que seria qual o valor é isso? Que seria hoje em torno de 1 milhão e 200 hospital Paraná e 1 milhão e 500 hospital Maringá. Você não pede um aditivo ao contrato mais, uma compensação, nem mesmo uma compensação, uma cobertura, já que no seu ponto de vista não é previsto no contrato, é isso? E também seria uma cobertura periódica, ou seja, enquanto dura essa pandemia? Isso, o recurso que a gente pediu é em período pandemia. Acabou a pandemia, não precisa. Em detalhe, hoje os hospitais emitem os laudos para nós, falando que o paciente tal ficou tantos dias internado por causa do Covid, explicando certinho. Então, o que for Covid, a prefeitura paga. Até porque a prefeitura tem dinheiro do Covid. Cadê o dinheiro que veio? Era para tratar a saúde, não é? Então, ele deveria sim pagar esse caso do Covid que não está coberto pela Sudamed. Essa é a nossa briga com a prefeitura hoje. Certo. Então, você alega que a prefeitura ainda não te notificou, mas para a mídia, para a imprensa, o prefeito já anunciou que vai romper com o contrato. A prefeitura deu a idade, por falta de uma idade, que estava cancelando o contrato com vocês. A gente sabe que depois, o cancelamento de um contrato que se fez através de uma licitação vencida, ou seja, não é assim que se faz, tem todo um trâmite legal e prazos para se respeitar, burocráticos. O que vocês esperam diante de tudo isso que está acontecendo? O que vocês esperam que aconteça agora? Vamos dizer assim, em relação principalmente às partes. De um lado, o servidor público, que é o assistido, ele quer receber o serviço. Do outro lado, vamos dizer, o serviço público que precisa mediar isso com vocês. O servidor público não tem culpa do que está acontecendo, né? Tanto é que eu falo. O que me deixa triste em saber é que um prefeito que se diz salvar vidas em momento de pandemia, não é isso que ele está mostrando agora. Porque ele quis dizer o quê? Então, eu não poderia atender o servidor e deixar ele morrer na porta do hospital sem atendimento? Porque eu fiz a minha obrigação, tanto eu como o hospital. Nós não podemos negar o socorro. Por mais que não tenha cobertura, eu não poderia deixar. A minha parte foi feita. Agora, o que eu não entendo, como um prefeito vai para as redes sociais sem ainda tal fato oficial ir para as redes sociais e falar que está rompido um contrato onde foi uma licitação legal, documentações apresentadas. Tanto é que a Sudamed é de um grupo forte que é a Sudamérica. Não é uma empresa de fundo de quintal, igual às vezes muitos estão falando aí. O prefeito Ulisses Maia, comparar a nós com uma empresa de... Que ele igual falou ali na sexta-feira, com a empresa que veio participar aqui das roçadas, pegou o dinheiro e foi embora. A Sudamed está instalada em Maringá. A Sudamed está aqui há três meses cobrindo assistência à saúde sem ter obrigação de cobrir. Porque o nosso contrato era a partir de abril, de 11 de abril. Eu assumi um contrato para não deixar o servidor sem assistência médica. E isso foi um acordo entre Sudamed e prefeito. Agora, para ele pegar e jogar toda a responsabilidade em cima da empresa. Então, sinto muito, mas o prefeito não está sendo honesto nessa parte. Quanto à questão do valor, que as pessoas contestam, né? Já que a licitação anterior, a concessionária anterior cobrava cerca de R$ 80,00. Vocês conseguem gerenciar, vamos dizer, a parte da pandemia? E se no valor não é muito baixo, esses R$ 40,00 e poucos reais, é suficiente para você gerenciar aquilo que o serviço que você tem que oferecer? Sem pandemia, com certeza é. Sem pandemia é um contrato que podemos gerenciar, sim. Tanto é que o próprio Santa Rita veio 13 anos depois e falou que faria R$ 45,00. Então, sou eu que sou burro, desculpa a palavra, mas o Santa Rita também é. Porque ele veio, ele que administrou o contrato, 13 anos. 13 anos. Depois de 13 anos, ele vem numa licitação com a concorrente e faz a R$ 45,00. Então, não foi a Sudamed que deu preço muito barato. Foi uma licitação de lança após lança que chegou até os R$ 44,00 e R$ 47,00. Então, a questão é a seguinte, o prefeito já anunciou o rompimento, mas tem que se respeitar algumas burocracias que não foram respeitadas, né? A partir do momento que você for notificado, porque essa notificação vai chegar, quais serão os próximos passos que a Sudamed terá em relação a este caso? É, na verdade, a gente já entrou com a liminar, né? Estamos entrando agora, no final da tarde, com a liminar, pedindo esse reembolso da prefeitura para pagar os hospitais, nesse caso de Covid. Acredita aí que em quarta, quinta-feira, já deve estar saindo essa liminar. Alexandre, a maioria dos vereadores se posicionaram, obviamente, eles não contra a empresa, mas, assim, contestam um pouco aquilo que aconteceu dentro dessa licitação, mas dizem, o serviço, porém, não poderia ter sido interrompido. Cito o vereador Alex Chaves, que é líder do Executivo na Câmara, que diz, olha, concordo, ele pode contestar isso judicialmente, pode negociar isso, mas não poderia ter deixado acontecer o que aconteceu, né? A maior desfiliação, vamos dizer, do hospital, por exemplo, do Paraná e depois do Maringá, que são um pouco o garante, né, dessa, da sua sustentação do serviço que você oferece. Como você responde isso? Por que você não alertou para essa situação antes? Então, respondendo a sua pergunta, o vereador Alex Chaves, já que você citou nele, ele foi um dos primeiros a vir na nossa empresa desde o começo, a gente explicou toda a situação para ele, né, qual que era o acordo com o prefeito. Apesar de 1º de abril, você já havia feito alguma? Sim, sim. Eu notifiquei a prefeitura no dia 5, então não foi por falta de, não foi por falta, vamos colocar, desse procedimento da Sudamed, a gente notificou a prefeitura no dia 5. A prefeitura teria 15 dias para me responder, ela me respondeu 23 dias depois, dia 28. Então, a prefeitura, ela foi culpada disso. Se ela tivesse me respondido com uma semana, a gente já teria entrado com a liminar, às vezes já teria saído a se eliminar, né, o juiz acredita que vai dar se eliminar a favor da Sudamed, teria resolvido a situação do hospital, não teria virado esse calço. Essa demora, então, da prefeitura responder, que, na sua opinião, fez com que a situação se agravasse? Sim, se agravou e muito, né, a gente deu entrada dia 5, foi me responder dia 28. Aí eu preciso, eu quero entender, por que a demora de uma resposta que era urgente? Me diga uma coisa, no seu ponto de vista, se fosse, não vamos citar nem não de outro, de concorrente, não é o caso, todo mundo já sabe, até você citou. Se fosse, um outro atendente ia enfrentar o mesmo problema? Ia enfrentar o mesmo problema, a não ser que o hospital tivesse ali já um código do SUS, para passar todas essas pessoas para o SUS. Só que aí eu faço uma pergunta, se o SUS estava todos lotados, os hospitais lotados, primeiro se lotou o SUS, mesmo que fosse um outro hospital, um outro gestor, como que ele ia tratar esse pessoal que precisava do atendimento hospitalar? Ia deixar morrer? Ia internar no particular? Ou ia esperar uma vaga do SUS? Uma pergunta bastante complexa de se responder. Agora o seu apelo final aí para os servidores, tem muita gente brava, né, e para o próprio prefeito, em relação a essa situação, Alexandre. Olha, o servidor tem todo o direito de estar bravo, né, ele não tem culpa do que está acontecendo, eu também, né, como maringaense aqui, como diretor da assinamento, eu fico triste, só que eu fico mais triste em saber que o prefeito está contra eu por ter salvado vidas, tá, que o meu papel eu fiz. Volto a falar, servidor, eu não tinha obrigação nenhuma de atender você antes do dia 11 de abril, eu atendi para não deixar você na mão, para não deixar você sem assistência médica, tá, foi um acordo entre Sudamed e Prefeitura. O meu contrato era válido dia 11 de abril, né, para frente. Então, eu não ia ter esse problema agora se eu tivesse assumido esse contrato agora, depois do dia 11. O prefeito, né, e o Alex Chaves, né, os vereadores, alguns vereadores, falam que salvam vidas, né, principalmente o prefeito e o Alex Chaves, que briga pelo servidor. Por que que vocês não vão, prefeito, você e o seu líder, Alex Chaves, falar para os mais de mil internados com Covid que eu tratei sem ter obrigação que eu deveria deixar eles na porta do hospital? Eu desafio eles a fazer isso, porque o meu papel eu garanto que eu fiz, né, não sei se vai permanecer no contrato ou não, mas eu consigo deitar no meu travesseiro e dormir tranquilamente. Eu fiz o que o meu coração, e faria tudo de novo, como teve um secretário dentro da Prefeitura, né, juntamente, acredito que o Alex Chaves, informações que chegou a dar em mim, por isso que eu não vou falar o nome do secretário, mas que falou, mas por que que esse burro atendeu já que não tinha cobertura? É que o burro aqui é ser humano. Bom, a parte disso, vamos dizer assim, qual é a vontade da Sudamed? Vontade da Sudamed? Vontade, perdão. A vontade da Sudamed? Vontade da Sudamed, né, vontade, vamos brigar na justiça de permanecer no contrato. Até porque o servidor ganhou muito, tá, com a Sudamed. Antigamente só tinha um Santa Rita para ele ser atendido. Hoje ele tem o Hospital Paraná, o Hospital Maringá, Santa Casa, Santa Casa não, Oingá, HC, Rede Cross, né, várias clínicas, nós, um centro médico na Eclise da Cunha montou específico para o servidor. Assim, o servidor ganhou um leque hoje muito grande, né, a gente teve um grande problema no começo, né, volto a falar que a gente não tinha um sistema, né, o servidor ligava aqui, não conseguia muitas vezes falar, mas mesmo assim, a gente atendeu em média de 8 mil consultas por mês, mesmo sem sistema. Então, assim, a gente assumiu um contrato emergencial sem sistema, sem nada. Por isso, a reclamação do servidor. Ó, a gente não consegue falar no telefone da Sudamed, mas se ele estivesse, se o prefeito tivesse ido no portal da transferência, explicado que eu só poderia atender urgência e emergência nesses três meses, a Sudamed não tinha sido penalizada aí com reclamações. Então, até que eu desafio a imprensa e os vereadores achar uma reclamação na urgência e emergência do servidor, que todos foram bem atendidos. E sobre as questões dos hospitais, as relações foram restabelecidas, como ficou a situação do pagamento, que tinha débito com os hospitais? Então, o hospital hoje, Paraná e Maringá, realmente rompeu com a gente por falta de pagamento, igual a gente está falando, está uma dívida hoje no hospital Paraná de um milhão e meio, um milhão e quatrocentos. O hospital Maringá, um milhão e meio também, né? Mas se trata de uma suspensão, isso? Pode ser ser restabelecido? Sim. Não, sim, sim. A partir do momento que o seu pagar o hospital amanhã, volta tudo normal. O atendimento volta normal. Muito bem. Vamos deixar a sua mensagem final? Por favor. Bom, pedir desculpa aí para o servidor, tá? Eu sei que vocês não têm culpa, mas eu quero que vocês colocam na balança tudo que a mídia está falando, os contratos que a gente tem com a Prefeitura e vocês me julgam, se eu fiz errado em atender o servidor que precisava de ser atendido na urgência e emergência. Muito obrigada, Alexandre. Nós encerramos, por enquanto, essa discussão do caso Sudamed, viemos ouvir a pessoa interessada, que era administrador, que só ele pode nos contar como foi e como aconteceu esse contrato, mas voltamos a qualquer momento com mais informações para você. Ligiane Ciola, Alexandre de Cioli e José Carlos Leonel para o Fato Maringá. Muito obrigada.